Fala galera, a gente está subindo aqui um PA já já, a gente está fazendo a linha de delay primeiro, depois a gente vai fazer o PA, o principal e a gente precisa testar essas vias antes de subir, para saber se está tudo certo e checar os cabos então o que a gente vai dar de dica para vocês aqui, aqui está tudo cru ainda, a gente não abriu mesa de som, não abriu nada a gente precisa testar a via, a gente pode gerar um ruído aqui a partir do computador vou mostrar aqui, que a gente pode vir com a via que a gente já passou lá, a gente pluga aqui e usa uma interface USB e a gente utiliza o Reaper, aqui no Reaper a gente tem um efeito chamado Pink Noise, Pink Noise Generator esse aqui é um plugin, e aí esse plugin aqui ele gera sinal de Pink Noise, como que a gente usa ele? vou fazer do zero aqui, a gente cria uma track e aí a gente não precisa imputar nada nessa track a gente só habilita ela aqui no mix e aí aqui a gente vem em efeito aqui no efeito a gente vem e seleciona aqui, põe na busca Pink e aí vai aparecer o plugin de Pink Noise Generator aí habilitei ele, já estou mandando o sinal de Pink Noise lá para a minha caixa posso desligar ele aqui, desligo e posso habilitar ele de novo e aí eu já chequei a minha via, já chequei o meu PA, ele está funcionando posso continuar a minha montagem aqui tranquilamente, beleza? então essa é a dica que a gente dá hoje para vocês aí sobre Oscillator, Pink Noise você pode vir aqui, colocar esse plugin na sua via aí via usando uma interface USB e mandando áudio lá para o seu PA, beleza? é isso aí